Ficou até a tarde no Whatsapp falando câmbio e agora vem dormir na minha rede Tava o tempo todo no Youtube Se era o Detectorismo Abandonado, eu vou deixar ele dormir tranquilo Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal Detectorismo Abandonado Tô eu aqui pra mais uma catadinha Num parque aqui que eu já cacei no último vídeo aí Que vocês puderam ver Estamos chegando aí no final do ano Quero aproveitar e mandar um salve aí pra toda a galera Que se inscreveu no canal Pra aqueles novos que estão chegando agora Que não é inscrito Que se inscrevam, deixa o like, comentem Ajuda a divulgar aí Vamos divulgar pra esse canal crescer O canal crescendo aí vai ser caçada muito mais top Que essa que eu tô fazendo aqui Mas isso é o seguinte galera, depende de vocês, tá? Depende de vocês Que é pra eu não ficar fazendo só os vídeos aqui à toa Caçar eu vou continuar caçando sempre, né? Mas os vídeos vai depender de vocês aí Dos comentários, do like de vocês Da inscrição também, né? Claro Tá? Então eu tô aqui no parque aqui Vamos pra uma caçada Mandar um salve, um câmbio aí Pra toda a galera do Grupo Detectorista Brasil Um grupo bem animado mesmo Pessoal bacana lá no grupo, hein? Sem exceção É... Mandar um salve então Um câmbio pra toda essa galera aí Estamos aqui nesse parque aqui Vou fazer uma caçadinha A última vez eu catei aqui, ó Nesse ponto aqui E hoje eu vou continuar caçando Nesse ponto pra cá, ó Tá? Tô aqui com o Detector de Metal MD-6250 Tô aqui com a picareta Tô com a pá grande também E o pinpointer E vamos pra caçada, galera Vamos lá Iniciando Vamos catar aqui, ó O rapazinho aqui E vamos sair aqui, ó Fazer uma caçadinha mais top pra cá Ó, primeiro sinal aqui, ó Um sinal bem esquisito Esse sinal aqui geralmente é É tampinha de garrafa Geralmente tampinha Porque ele dá um sinal de ferroso Com alumínio Cobre, sei lá o que que é Sei que ele dá um sinal bem doido Aqui, ó Primeiro sinal Aqui o que que é Tampinha de garrafa aí, ó Ó a tampinha Mas não foi esse sinal que deu não, hein Vamos procurar aqui o que que foi Que eu acho que tem mais alguma coisa aqui Vamos ver Por aqui, ó É o seguinte Marcio, acho que foi o Marcio Que falou pra mim, né Não tô lembrado agora Ó, Marcio Essa calça aqui eu não vou costurar não, tá Tá rasgada aqui, ó Essa aqui eu não vou costurar não, tá Essa aqui vai ficar pra escatada Deixar ela assim Calor Hoje não tá tão calor não Hoje o clima tá bom Tá até de manga aqui, ó Mas o calor que tá enfeita aqui em Curitiba Chove, esquenta, esfria Essa calça aqui é bom Porque ela tem ar-condicionado já Tá fundo aqui, galera Não vou cavar não Por mais que eu esteja com a pá grande ali Tá Ó, sinal maluco Sinal maluco Aqui O que vocês falam aqui aí, galera? Antes de eu tirar aqui O que vocês falam aqui é? Eu falo que é um lacre, hein Eita doido Espinho Eu falo que é um lacre, hein Tá aqui, ó Tá aqui, tá bem moitado Olha lá Falei que é um lacre Não dá pra dar um uhu, não Né, Beto? Beto Detectorista Esse aqui não dá pra dar um uhu, não O lacre é terrível Bom, é o seguinte Eu vou começar a vir aqui direto Ó, som legal, hein Eu vou começar a vir aqui direto E vou limpar essa parte aqui, ó Até que vai chegar uma hora Que eu vou vir aqui E não vai ter mais sujeirada Igual eu fiz no Pag das Moedas Eu tô com o lugar top Um não Dois lugares top pra ir pra caçar aí Ah, aqui, ó O que que é? Pedacinho de cano de cobre, ó Não ligou o pinpoint Pedacinho de cano de cobre Olha aí, ó Mas eu acho que eu quebrei ele E tem mais um pedaço Quer ver? Não, quebrei não Tem mais não Aí eu vou limpar essa parte aqui, ó Quando estiver limpo Aí só vem caçar as moedas Sinal ferroso Sinal ferroso pode ser moeda, hein Olha aí Não vou nem olhar Aqui, ó Um arame Um aramezinho Tá por cima aqui, ó Não vou nem olhar Olha aí o que que é Mais um sinalzinho aqui Vamos ver o que que é Aqui, galera E assim, galera Como eu não cavo fundo Eu não esquento trazer luva, viu Ó aqui, galera Aqui, ó Mais um pedaço de laca Mais um pedaço de laca, ó Aí, ó Aqui O negócio aqui vai ser limpar essa parte Aqui mesmo Pra que eu possa Achar as coisas boas aqui Primeiro tem que limpar Não adianta Primeiro é a limpeza Som ferroso Será que é moedinha? Tem que ser moeda, né Aqui, ó Seja moedinha Seja moedinha Não seja prego, não Seja prego, não Seja moedinha Seja moedinha Mas não é moedinha É uma tampinha É uma tampinha Uma tampinha Que aparentemente é de Coca-Cola Vamos ver se é Coca-Cola mesmo Ah não, é da Kaiser É da Kaiser Então quem assiste meus vídeos aí Sabe que agora é a hora, né É hora da propaganda Kaiser Oferecimento Detectorismo Abandonado Cavando a história Pra você Gostei desse som, hein Gostei desse som Galera, dando um ID top aqui Tá top o ID daqui Deixa eu marcar aqui Vem aqui Careta Aí O ID que tá dando aqui é top Só tá meio fundo Aqui, ó Nem guardei a tampinha ainda Deixa eu guardar a tampinha aqui Senão eu me perco Aqui, ó Nossa Olha aí, galera Pratinha, será? O alumínio Aí, ó Estrela de Davi Um pingentinho Estrela de Davi Acho que é alumínio Bijuteriazinha Aí, ó Bacana, né? Falei que o ID era diferente, galera Mas não é alumínio Por causa do ID que deu no No detector Bacana, hein? Top, galera Esse aqui vai pra Vai pro pacotinho Dos achados valiosos Esse vai pro pacotinho Dos achados valiosos Deixa eu fechar aqui Tá Que ali não tá dando Vou tirar só por cima mesmo, galera Senão eu tô morto Senão eu vou cavar buraco Até não querer mais aqui Nesse parque Nessa praça Vamos Vamos acertar depois Ó, tá fundo Não vou tirar Se o pimpante é achar Eu tiro Sem chance Vamos pro próximo aí Vamos pra outro Aqui o pimpante é achou Ou o pimpante é achou Aqui deu alto, hein? Vamos ver Aqui, ó E saiu Aqui, galera O que que é? É que enfim, hein? Demorou, mas eu tirei Mais uma achada aí Cabeça de um parafuso Parafuso brocante Parafuso que tem Uma broca na ponta Não é a cabeça, não É um parafuso completo Vamos pro próximo aí Vou pegar minha pá pra cá Meio que duvidando Que o pimpante vai pegar Mas vamos tentar Não, não Não vai pegar Não pegou o pimpante Então o que que acontece Faz igual o Balmir O Balmir Detectoriza no Rio Grande do Sul É isso aí, pessoal Valeu Até o próximo Até o próximo Ele faz assim LACRE 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 O LACRE O LACRE Olha o LACRE Olha o LACRE Amassado pela porada Que eu dei Olha o LACRE Vamos pro próximo Ô, barulho aí, filho Tô gravando aqui Olha o barulho Tô gravando Vamos pegar esse negócio Ô, o cara é bacana, hein O cara é bacana Esse barulho na hora dessa Aí, ó Mais um LACRE Mais um LACRE Mais um LACRE Esse é o REI das CATADAS, tá O REI das CATADAS Ô, LACRE Vamos pro próximo Tava quietinho até agora, né, galera Não estranharam que eu tava quietinho, não Vamos lá Mandar um talga aí, galera Pra minha neguinha Minha mulher Minha esposa Minha amante Minha neguinha Fabiana Ela agora Ela tá comentando No meu canal também Antes não comentava, não Agora tá comentando Neguinha Beijão, viu Tchau Tá bom Não comentava no meu canal, não Agora ela comenta Ela tem o canal dela lá Mas o canal dela é só pra comentar No meu canal Tá bom, né Tá valendo Top das Galáxias É isso aí, pessoal Top das Galáxias Uhul Tem aqui alguma cor Não sei o que que é O que importa é que não quer pegar Não, não quer pegar Vamos pro próximo Vamos pro próximo aí Ó que sonsata, hein Geralmente se estão Aqui é lata Geralmente é latinha Geralmente a latinha Geralmente a latinha Dura se tem a coisa boa Eu tô tá estragando É Se for coisa boa Eu tô detonando o negócio Nossa O que que é isso aqui Ah Já sei o que que é Tô tentando lembrar o nome agora Pra quem mexe com eletrônica sabe É um Capacitor, correto? É um capacitor 250 volts Isso aí Top da Galáxia Top, 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 galera Moedinha ou não? Veja a moedinha, vai O que importa tá dando sinal Em tudo quanto é canto aqui Onde passa o que importa tá dando sinal Ah, mas também tá aí o porquê Pedaço de ferro O isop importa tá dando sinal Já vou amassar ele mais aqui Pra eu guardar Vamos pro próximo Galera É o seguinte Mais um achado aí E eu fecho o vídeo Mais um achado pra fechar o vídeo De hoje Galera Os últimos vídeos aí pro final do ano Tá top, hein Perde não, galera Não é caçada, tá? Não vai ser de caçada Só pra avisar vocês Não é casa abandonada Mas tem a ver com o detectorismo Então se você não é inscrito Se inscreva Na última semana aí Natal Não vai tá top os vídeos aí Os dois últimos vídeos aí Os dois últimos vídeos do ano Aí vai tá massa, hein Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Ah, mas cadê o negócio daqui? Ah, pinpointer Acha pinpointer Não achou Não achou Não achou Não achou não Eu falei que era o próximo achado Eu ia encerrar o vídeo Não achei Lacre Não quero achar Lacre não Torcer que seja uma moedinha Vamos torcer pra ser uma moedinha, galera Seja moedinha Seja moedinha Seja moedinha 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 É É É Não sei se é moeda não Não sei se é moeda não Bom, galera Tá aí, ó Os achados dos dois últimos vídeos Que eu fiz Lá naquela praça lá É Um monte de prédio aqui Que vocês viram aqui, ó Achando Esses elos de Elos de De corrente quebrada Prego Ferro É Parafuso roscado aqui Com brocante Brocante É Parafuso brocante, né? Isso É Isso aqui Proclips Que gosta Cadeado velho Tampinha Da Kaiser Um pedacinho de cobre Arame Plastiquinho Com um pedacinho de Alumínio na ponta Terrinho de antena Essa peça aqui É de um O Euclides deve saber Me dizer Se é Erdo que ele trabalha Porque ele é Comece com eletrônico, né? Euclides Isso aqui é um Ah, eu falei no vídeo lá Agora esqueci o nome aqui Deu um branco Achei aqui, ó Prata, tá galera? Mais uma pratinha aí Pro bolso Tá bom? É uma Estrela de Davi, né? De prata É um pingentinho Estrela de Davi de prata Então esses aqui Foram os achados Esses lacres aí Foram os achados Essas duas últimas caçadas aí Tá? Então foram Como eu fiz as duas Ao mesmo tempo No mesmo dia Na mesma hora ali Só lancei em vídeo diferente Estou lançando agora nesse vídeo Beleza? Galera Não esquece de deixar seu like Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui